Você tem ideia de quais são os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro? Quantos deles ganham mais de 1 milhão de reais por mês? É sobre isso que o vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar para vocês as informações sobre os atletas mais bem pagos do país, queria te dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super atualizado sobre as coisas do futebol. Por lá você diz que time torce e a partir daí passa a receber notificações sobre tudo o que acontece com o seu clube do coração. Dá também para saber e ver vídeos de gols bem legais pelo Brasil e pelo mundo, além de estar super atualizado das coisas de mercado, tanto no Brasil quanto no exterior. Vou deixar um link na descrição para que você baixe tudo absolutamente de graça. Bom pessoal, chegou a hora de pagar a promessa que eu fiz no começo do vídeo. Quero te dizer que eu elenquei os 17 atletas mais bem pagos do país. E vou passar a partir de agora valores aproximados, que se baseiam em relação a salários, direitos de imagem, luvas e mais bonificações. Antes de começar a gravar o vídeo, conversei com dirigentes dos principais clubes do país, para não deixar ninguém, quem recebe muito, de fora dessa lista. E os três atletas que ganham menos entre esses 17 mais bem pagos do futebol brasileiro são Rafinha, lateral direito do Flamengo, Arrascaeta, meia atacante também do Flamengo e Gil, zagueiro do Corinthians. Eles embolsam por mês R$ 750 mil. Com algumas curiosidades, Rafinha nos tempos de Bayern embolsava R$ 1.400.000 mensais. Já o Gil embolsava mais de R$ 1.500.000 no Xandong Luneng, da China. E o Arrascaeta foi vítima de uma pegadinha praticada pelo Itaído Machado, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, que estava muito bravo com o Arrascaeta, porque o uruguaio havia decidido deixar o Cruzeiro para jogar no Flamengo, espalhou a notícia de que o Arrascaeta ganharia R$ 1.500.000 por mês. Mentira. O salário dele em carteira no Flamengo é de R$ 653.000 mensais. Com mais bonificações e luvas, os vencimentos dele chegam a esses R$ 750.000 mensais, que eu falei agora há pouco. Um pouquinho acima dessa galera aparece o Guerreiro, que ganha no Internacional R$ 770.000 por mês, entre salários e luvas. O Guerreiro, enquanto vestia a camisa do Flamengo, era dono do maior salário do futebol brasileiro, R$ 950.000 mensais. Com a mudança para o Inter, ele teve uma redução no seu salário. Em compensação, passou a ter um vínculo de três temporadas, algo extremamente importante para alguém que já passou dos 30 anos de idade. Esses R$ 770.000 do Guerreiro são divididos da seguinte maneira, R$ 512.000 fixos de salário em carteira e outros R$ 258.000 de luvas, sendo que metade é pago pelo Internacional e a outra metade já foi paga por Delcir Sondas, um empresário super conhecido no Rio Grande do Sul e torcedor declarado do Colorado. Chegamos à casa dos R$ 800.000 por mês de salário, e ela é ocupada por Rodriguinho, meia atacante do Cruzeiro, e Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, ambos contratados nessa temporada. O Rodriguinho, enquanto vestia a camisa do Pirâmides, do Egito, ganhava até um pouco mais, mas ele aceitou essa redução em nome do retorno ao futebol brasileiro. O Felipe Luiz ganhava muito mais do que os R$ 800.000 atuais, enquanto vestia a camisa do Atlético de Madrid. Seu contrato terminou em 30 de junho, o Atlético não quis a prorrogação do vínculo, e o Felipe entendeu que era hora de voltar ao Brasil, e era hora também de realizar um sonho antigo, de jogar no time de coração. Ele assinou por dois anos e meio e está vinculado ao Flamengo até dezembro de 2021. Quem aparece na sequência embolsando R$ 900.000 por mês é Luan, que conseguiu esse salário altíssimo depois de uma renovação de contrato, baseada no seu papel de protagonista no título recente da Libertadores da América pelo Grêmio. No primeiro ano desse novo contrato, em 2018, ele recebia R$ 600.000 por mês. Em 2019, o salário saltou para R$ 900.000 e, a partir do ano que vem, ele terá vencimentos de R$ 1.200.000 por mês. E é também por isso que o Grêmio procurou, no começo dessa temporada, clubes interessados na contratação do meio atacante, que nunca mais conseguiu jogar em alto nível, como na temporada em que o Grêmio foi campeão da Libertadores. O último jogador dessa lista, antes de chegarmos à casa de R$ 1.000.000 mensais, é Lucas Lima, que está batendo na trave. Ele fatura, em média, R$ 950.000 por mês. São R$ 650.000 em carteira, mais R$ 250.000 de luvas, que já totalizaram R$ 900.000, e ele ainda tem direito a um bônus de R$ 15.000 por partida. Nos sete primeiros meses desse ano, o Lucas Lima disputou 26 jogos, o que garante uma média de R$ 55.000 mensais de bonificação. Ou seja, o Lucas Lima tem faturado, nessa temporada, R$ 955.000 por mês, mesmo jogando muito pouco, uma bolinha pequena para a irritação do torcedor palmeirense e também de muita gente da diretoria alviverde. Diego Tardelli, Ramírez, Pedro Rocha e Vitinho. Esses quatro jogadores ganham aproximadamente R$ 1.000.000 por mês em seus clubes. Vou começar contando a história do Diego Tardelli, que tinha ofertas para ficar na China, mas preferiu acertar com o Grêmio depois que o Tricolor Gaúcho ofereceu R$ 34.000.000 fixos por um contrato de três anos e mais R$ 5.000.000 variáveis. Ou seja, ele tem R$ 39.000.000 para 39 meses, levando em consideração também o 13º dos anos de 2019, 2020 e 2021. Esse variável de R$ 5.000.000 está atrelado a metas pessoais e número de jogos disputados com a camisa do Tricolor Gaúcho. Já Ramírez, recém-contratado pelo Palmeiras, rescindiu seu contrato com o Jiangsun Suning, da China. Por lá, ele recebeu um impressionante salário de R$ 3.600.000 por mês. É que o Jiangsun Suning havia se impressionado com o nível de atuação do Ramírez nos tempos de Chelsea e resolveu abrir os cofres para contratar o brasileiro. Na temporada passada, o Ramírez jogou apenas um jogo pelo time principal do Jiangsun Suning e as duas partes decidiram rescindir o contrato nesse ano. O Palmeiras, então, prometeu R$ 700.000 por mês de salário e mais R$ 300.000 de luvas, totalizando esse R$ 1.000.000 por mês. Mas é importante lembrar que na rescisão do contrato com o Jiangsun Suning, o Ramírez ainda teve direito a uma pequena bolada. Ou seja, problemas financeiros. O novo volante palmeirense certamente não vai ter. Poucos torcedores do Flamengo sabem, mas Vitinho é o segundo jogador mais bem pago do atual elenco. Ele ganha R$ 1.000.000 por mês, valor muito parecido ao que tinha nos tempos de CSKA da Rússia. Detalhe, o Flamengo gastou R$ 43.000.000 ou R$ 10.000.000 de euros para contratá-lo na temporada passada junto ao CSKA. Além dessa bolada investida, houve a necessidade também desse pagamento de R$ 1.000.000 por mês de salário. Ou seja, o Vitinho é dono do segundo maior salário do atual elenco e é também a segunda contratação mais cara da história do clube, só atrás de Arrascaeta. Para fechar a relação dos caras que ganham R$ 1.000.000 por mês, faltou falar do Pedro Rocha, que chegou por empréstimo ao Cruzeiro junto ao Spartak Moscou da Rússia. E o Pedro Rocha teve mantido o mesmo salário dos tempos da Rússia no Cruzeiro. A Raposa, além de bancar integralmente o salário do Pedro Rocha, ainda teve de desembolsar R$ 3.200.000 pelo empréstimo de uma temporada. Subindo um pouquinho essa escadinha, a gente chega ao valor de R$ 1.100.000 por mês, que tem Hernanes como protagonista, jogador contratado no início dessa temporada pelo São Paulo, junto ao EB e China Fortune. Por lá, ele embolsava R$ 2.300.000 mensais. Mas o Hernanes decidiu voltar ao Brasil e aceitou uma redução de pouco mais de 50% de seus vencimentos, com a promessa de que teria um contrato longo no tricolor. O São Paulo ainda desembolsou R$ 3.000.000 para comprá-lo, em definitivo, do EB e China Fortune. Bom, chegou a hora de falar sobre os quatro atletas mais bem pagos do futebol brasileiro. E empatados na terceira colocação, com R$ 1.200.000 por mês, estão Dudu do Palmeiras e Fred do Cruzeiro. O palmeirense ganhava até a temporada passada R$ 600.000 por mês, mas teve seus vencimentos dobrados depois de duas propostas estratocéricas da China. Uma delas o Dudu chegou a aceitar e brigou com a diretoria do Palmeiras, que queria ser vendido. Depois de muita conversa, o Alexandre Matos, o Felipão e o Maurício Gagliotti conseguiram convencer o Dudu a ficar. O Dudu, então, exigiu um bom aumento salarial e conseguiu, entre salários, direitos de imagem e luvas, esse vencimento de R$ 1.200.000 por mês, o que faz dele o atleta mais bem pago do Verdão. Seu contrato só termina em 2023. Já Fred conseguiu esse R$ 1.200.000 junto ao Cruzeiro, depois de receber ofertas de Palmeiras e Flamengo. O Wagner Pires de Sá, que havia acabado de tomar posse no Cruzeiro, entendia que havia necessidade de uma grande contratação. E viu em Fred, que estava deixando o Atlético Mineiro a possibilidade de agradar a torcida. Foi por isso que o Wagner Pires de Sá e o Itair Machado ofereceram, entre salários, luvas e direitos de imagem, esses vencimentos de R$ 1.200.000 mensais para o Fred, que assinou por três anos. Ele já cumpriu um ano e meio e ainda tem mais um ano e meio de contrato para cumprir. Mas a impressão quase geral é de que esse casamento está com os dias contados. Tanto o atleta quanto o clube demonstram insatisfação e é muito provável que em dezembro desse ano o casamento seja desfeito, até porque o Fred não esconde a vontade em voltar para o Fluminense a partir de 2020. O dono do segundo maior salário do Brasil é Gabigol, que ganha R$ 1.250.000 por mês. O Flamengo assumiu 100% dos vencimentos do Gabigol junto à Inter de Milão. Algo diferente, por exemplo, do que aconteceu na temporada passada, quando o Gabigol esteve emprestado ao Santos. Na oportunidade, a Inter pagava metade dos vencimentos e o Santos ficava com apenas R$ 50.000, uma espécie de ajuda de custo. O Gabigol abriu mão dos outros R$ 575.000, porque entendia que precisava jogar num clube que o acolhesse bem, num clube em que ele já conhecia as pessoas em que poderia se recuperar, depois de ir muito mal na Inter de Milão e no Benfica. E o Gabigol chegou a ocupar o status de jogador mais bem pago do país nos sete primeiros meses do ano, até que um novo reforço, que foi para o São Paulo, ultrapassou. Você já deve estar imaginando que o número um desse ranking de jogadores mais bem pagos do Brasil é ocupado por Daniel Alves, novo contratado do São Paulo. Ele fatura R$ 1.500.000 por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Vale lembrar que o Daniel Alves estava livre no mercado depois do fim do contrato com o PSG. Ele tinha mais de 15 propostas, da Itália, da Espanha, da Inglaterra, da China, do Japão e de onde mais você possa imaginar. Mas ele acabou aceitando a oferta do Tricolor depois desse R$ 1.500.000 prometido por mês, por um contrato de três temporadas. E essa conta só não vai ficar tão pesada para o São Paulo, porque o Tricolor garante ter R$ 500.000 por mês de ajuda com parceiros. parceiros comerciais que vão explorar a imagem do Daniel Alves como garoto propaganda. Algo que foi fechado, combinado, entre todas as partes quando o Daniel Alves assinou o contrato com o São Paulo. E esse status do Daniel pode ser perdido nos próximos dias, já que o Flamengo ofereceu R$ 1.500.000 limpos de impostos para o Mário Bolotelli. Essa oferta representaria algo na casa dos R$ 2.000.000 por mês e faria do italiano o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Bom, eram todos esses os números que eu queria passar para você. Espero que você tenha curtido toda essa pesquisa e levantamento que eu fiz. Quem gostou, não esquece de dar um like no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo sobre mercado, bastidores, salários e tudo mais. E queria pedir também para que você use o espaço para comentários, para deixar sua opinião, crítica, sugestão. O que você achou de todos esses números que eu passei? Qual te impressionou mais? Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!